Meu nome é Paulo Ricardo Faes, eu sou professor do Departamento da Economia. Eu vim aqui falar sobre o livro Ensaio sobre o pensamento de Amartya Sen, contribuições teóricas e aplicações na economia. Amartya Sen é um economista indiano que foi um dos responsáveis, o principal responsável pelo novo índice de desenvolvimento econômico. Ele também ganhou o prêmio Nobel e ele tem uma repercussão muito grande sobre a sua contribuição, principalmente em estudos da pobreza. Então a ideia do livro foi reunir trabalhos de pesquisadores e pesquisadoras de diversas universidades. E esse trabalho de pesquisadores de diversas universidades foi contemplado também com alunos de pós-graduação nas contribuições teóricas e aplicações sobre a teoria da contribuição de Amartya Sen. É organizado pelas professoras Solange Regina Marim, da Universidade Federal de Santa Catarina e professora Silê Grislinar, da Universidade Federal de Santa Maria. E eu contribuo com o capítulo deste livro. Então o livro consta de dez capítulos, sendo os seis primeiros uma contribuição teórica sobre a abordagem de capacitações e os demais sobre uma aplicação de temas importantes da abordagem de capacitações na economia. Em termos teóricos, nós temos temas importantes como a pobreza informacional na economia tradicional do bem-estar e também a contribuição da abordagem de capacitações na equidade na economia da saúde. E no papel do indivíduo, da educação no indivíduo, como a contribuição também na questão do meio ambiente, onde temos um papel importante dos elementos produtivos e das políticas públicas. Com relação às aplicações, nós temos então trabalhos sobre gênero, enfrentamento à seca, temos trabalhos sobre a pobreza multidimensional e também a expectativa de planejamento para superar a pobreza. Então eu convido vocês a chegarem na Feira do Livro deste ano e conversarem com nós e também adquirirem o livro que terá uma boa leitura sobre um tema atual, que é a tentativa de eliminação da pobreza no mundo.